Música Começa a campanha de esclarecimento sobre o plebiscito da divisão do Pará. Consumo excessivo de vitaminas pode causar doenças. 42% das residências da Grande Belém não tem rede de esgoto. Cresce o número de pessoas que montam seu próprio negócio. Mais de 2 mil famílias do Pará terão bolsa verde. Cemitérios paraenses se preparam para o dia de finados. E em Rondônia, mercado de plantas ornamentais pode crescer 12% em 2011. Agora, no Nazaré Notícias. Música Começa hoje a campanha de esclarecimento sobre o plebiscito que decidirá a divisão do Pará e a criação dos estados de Carajás e Tapajós. A Justiça Eleitoral começa a divulgar a partir desta quinta-feira em rede nacional de televisão uma campanha de esclarecimento ao eleitor sobre o plebiscito que será realizado no dia 11 de dezembro. De acordo com a Justiça Eleitoral, o objetivo é informar aos brasileiros sobre a realização da consulta popular sobre o desmembramento ou não do Estado para a criação de duas novas unidades da Federação, Carajás e Tapajós. Com dois focos, a campanha é dividida em nacional, que procura orientar os eleitores paraenses que estão fora do seu domicílio eleitoral a votarem ou justificarem o seu voto. E regional, que dá ênfase à importância da participação e ensina os procedimentos durante a votação. A campanha nacional conta com um vídeo e um spot de rádio de 30 segundos que serão exibidos duas vezes ao dia. E a regional é composta por dois filmes e dois spots que abordam dois aspectos importantes. O primeiro é sobre a importância da participação do povo paraense sobre a divisão do Estado do Pará. E o segundo são orientações sobre os procedimentos na hora da votação, como a ordem das perguntas que aparecem na tela da urna eletrônica. A campanha esclarece também que os eleitores deverão responder a duas perguntas no dia do plebiscito. Você é a favor da divisão do Estado do Pará para a criação do Estado de Tapajós? E você é a favor da divisão do Estado do Pará para a criação do Estado de Carajás? Caso a resposta seja sim para ambas as perguntas, o eleitor deverá digitar o número 77 e, em seguida, a tecla confirma. Se a resposta for não, o eleitor deverá digitar o número 55 e confirmar o voto. Um dos objetivos da campanha é esclarecer a população e estimular a participação popular. O resultado da votação será encaminhado pela Justiça Eleitoral ao Congresso Nacional, que terá a palavra final sobre a criação ou não dos Estados. A criação de Carajás e Tapajós depende da edição da lei complementar, conforme a Constituição Federal de 1988. A veiculação da propaganda é gratuita e obrigatória, de acordo com o artigo 93 da Lei das Eleições. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento populacional do Brasil é o menor já registrado. O último censo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que a população brasileira cresceu 12,3% desde o ano 2000. De acordo com o censo, a população do Brasil chegou em 190,7 milhões de pessoas em 2010 e cresce no menor ritmo já registrado, 1,12% ao ano, e de maneira desigual pelo território do país. As maiores taxas estão concentradas nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as quatro capitais que menos cresceram nos últimos 10 anos, com índice de crescimento populacional de 0,76% ao ano. Em contrapartida, as cidades de Palmas e Boa Vista são as que mais cresceram, com índice de crescimento populacional de 5,21% e 3,55%. A taxa de desemprego que ficou em 6% em setembro é o mesmo resultado do mês de agosto. Os dados são da pesquisa mensal de emprego divulgada pelo IBGE. A taxa é a menor desde dezembro passado. Segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas nas principais regiões metropolitanas do país cresceu 0,1% de agosto para setembro, e o contingente de pessoas desocupadas teve aumento de 0,7%. O consumo de vitaminas é uma prática que cresce em todo o mundo. Embora seja necessária para a nossa saúde, o consumo em excesso pode levar a algumas doenças. Verde, amarelo, vermelho, alaranjado. Muito mais que as variadas cores, os alimentos oferecem vitaminas. É muito importante lembrar que as vitaminas o nosso corpo não produz. Então nós precisamos de uma fonte externa. Segundo, elas estão presentes na comida. Todo tipo de comida. Principalmente vegetais, legumes, frutas. Para cada necessidade, uma vitamina específica. A vitamina A, por exemplo, essencial para a visão, é encontrada em abundância na cenoura e nas folhas verde escuro. Mas muita gente troca as gôndolas do supermercado e as barracas da feira pelas prateleiras das farmácias. Então a pessoa não pode ir lá, eu estou muito cansada, estressada, e vou lá e compro uma vitamina. Porque muitas vezes a vitamina que ela pensa que está em falta, às vezes ela não está. Segundo a OMS, um terço da população mundial toma polivitamínicos regularmente. Mas a prática de substituir a vitamina natural pela industrializada, embora pareça positiva, pode trazer danos à saúde se não for bem orientada. Francisco toma suplemento há 15 anos. Durante um tempo, chegou a tomar polivitamínicos. A decisão de parar veio quando visitou o médico e passou a cuidar mais da alimentação. Eu achei importante procurar um nutricionista para ver a recomendação correta dos nutrientes, conforme a necessidade que eu tinha. Segundo a Anvisa, os polivitamínicos são indicados quando há uma deficiência nutricional grave. Esse é o caso de Giovana. Ela tem alergia a proteínas do leite, então ela teve anemia, baixo ganho de peso, e por conta disso a vitamina foi indicada como um suplemento. Giovana e Francisco ajudam a engordar uma estatística que cresce 15% a cada ano. As inúmeras marcas e a facilidade na compra popularizaram os produtos, mas o excesso expõe o corpo a graves doenças. A longo prazo essa pessoa pode ter um câncer, ela pode ter uma intoxicação vitamínica. Então não é recomendado ela tomar isso sem uma prescrição médica. O corpo possui uma capacidade limitada de absorver vitaminas. Por isso, em alguns casos, não é necessário a suplementação. No caso da vitamina C, o consumo de uma goiaba por dia ou duas laranjas já é suficiente para suprir as necessidades diárias. O excesso pode causar náuseas, cólicas estomacais e diarreia. A solução para uma vida saudável ainda é escolher bem o que vai comer. O consumo diário de café reduz o risco de câncer de pele. É o que revela uma análise da Associação Americana para a Pesquisa do Câncer. Segundo o estudo, mulheres que bebem mais de três xícaras de café por dia reduziram em 20% o risco de desenvolver câncer de pele, em comparação com aquelas que consomem pouco ou não consomem a bebida. O estudo foi feito com 72.921 participantes. Pesquisas anteriores já haviam observado propriedades anticancerígenas no café. Homens que consomem até seis xícaras de café por dia reduzem em 20% o risco de desenvolver câncer de próstata. O Senado aprovou o projeto de lei que acaba com o sigilo eterno de documentos públicos. A proposta tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Com a nova lei, o prazo máximo para que as informações do governo sejam mantidas em sigilo será de 50 anos. O texto também prevê a criação de uma comissão composta por membros dos três poderes responsável por aplicar e classificar as informações numa escala que varia de reservada à ultra-secreta. E o Senado também aprovou por unanimidade e em votação simbólica a criação da Comissão da Verdade. Ela terá poderes para investigar violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. A comissão será composta por sete integrantes, todos escolhidos pela Presidente da República e terá um prazo de dois anos para funcionar. 12 milhões de domicílios brasileiros não têm acesso à rede de esgoto e abastecimento de água. É o que revela a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico publicada pelo IBGE. Nas regiões Norte e Nordeste, a situação ainda é mais grave. Somente na região metropolitana de Belém, 42% das residências não têm rede de esgoto. Dos 143 municípios paraenses, apenas 6% têm rede de esgoto em ao menos um bairro. A falta de saneamento básico traz inúmeras consequências. Além da saúde, segundo este especialista, afeta também a rotina dos moradores. Investir tanto em infraestrutura quanto na parte não estrutural, a velocidade é bem inferior à nossa demanda. E a gente está entendendo que a dinâmica da cidade de Belém está se modificando. Áreas que eram pouco densas agora estão muito densas. E isso precisa ser muito bem considerado nesses estudos. Então, a gente tem áreas, por exemplo, que a densidade era bem menor, por exemplo, a área da Augusto Montenegro. E hoje, a gente tem uma densidade muito grande, grandes empreendimentos, diga-se de passagem. E isso aí tem que ser bem olhado, bem analisado. A doca também é outro ponto, que a gente precisa analisar com muito carinho nisso daí. Com a ocupação urbana desordenada, os esgotos improvisados surgem a céu aberto. A região metropolitana de Belém está entre as mais populosas do Brasil, com o menor número de esgotos sanitários. São 22.300 residências sem rede de esgoto. Segundo o IBGE, isso representa 42% dos domicílios. A ausência do serviço vem de um processo histórico. Em todo o Brasil, 33 municípios não dispõem de rede de distribuição de água em nenhum de seus distritos. Três deles estão no Pará, Garrafão do Norte, Placas e Trairão. O engenheiro acredita que medidas estruturais e educação ambiental podem contribuir para um quadro melhor no futuro. Isso vem de políticas falhas em termos de Estado, políticas de Estado. Falhas, às vezes ausentes e às vezes descompromissadas. Mas a gente também não pode erguer a mão e dizer que tudo é culpa do poder público. A população tem sua parcela de culpa, principalmente em termos de conscientização, educação. Todo mundo sabe hoje que a gente não pode jogar lixo na rua, que pode ter problemas de canais, inundações, etc. E como a gente pode modificar esse quadro? Por parte do poder público, maiores investimentos. Trabalhar um pouco mais na captação de recursos. A gente sabe que tem recursos aí que a gente pode pleitear para tentar modificar essa questão de saneamento. Aqui que a gente sabe que é um pouco delicada na nossa região. E por parte da população tem um pouco mais de consciência em termos da questão do lixo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, mais da metade das estradas brasileiras tem deficiências. O levantamento indica que mais de 57% das rodovias estão em situação regular, ruim ou péssima. O índice é ligeiramente melhor do que o registrado em 2010. A pesquisa diz que as condições das estradas causam cada vez mais acidentes fatais. No ano passado, mais de 8.500 pessoas morreram em rodovias federais. Ainda segundo a pesquisa, o Pará tem a pior malha viária do país. Quase 80% das estradas são consideradas ruins ou péssimas. Garantir uma vaga no mercado de trabalho é o sonho de muita gente. Quem não consegue se empregar em uma instituição, arrisca montar seu próprio negócio. Acompanhe na primeira parte de uma matéria especial como vem crescendo o mercado para o empreendedor individual. Empreendedor individual. Ainda não ouviu falar? Então esse é um bom momento. O empreendedor individual é aquela pessoa que decide abrir seu próprio negócio. Existem três formas que a gente hoje tem diagnosticado, tem identificado desses empreendedores. São aqueles que empreendem por questões familiares, que já é um negócio que vem de família, de pai para filho, passando de pai para filho. Então há aquela continuidade familiar. Existem aqueles que empreendem por uma necessidade. E tem aquele também que empreende apenas para, como dizer assim, uma experiência para aumentar, buscando aumentar a renda familiar. Para abrir seu próprio negócio, é necessário que o empreendedor tenha informações básicas sobre investimento. Todo negócio, ele pode dar certo. E deve dar certo. Ele tem que dar certo. Mas desde que você tenha uma boa base de planejamento, gestão empresarial, conhecimento dessa atividade, um bom plano de negócio, eu diria, é o começo de tudo. Você estruturar um bom plano de negócio. Onde é que você quer chegar? Onde é que quais são os seus objetivos? Qual o mercado que você quer atingir? Conhecer, realmente estudar essa atividade que você está entrando. Seja ela qual for. Rosiane tem seu próprio ateliê há sete anos. A ideia surgiu a partir da necessidade. Precisava ter uma renda. Fiquei desempregada. E aí, quando aconteceu esse fato, eu vi que precisava tomar uma atitude. O meu negócio deixou de ser deslocado. Uma coisinha aqui e outra ali. Quando eu coloquei um objetivo, foquei no ramo que hoje eu atuo na costura. E senti que o mercado precisava do meu trabalho. Então, eu resolvi investir nisso. Como toda boa ideia precisa de um estímulo, com Rosiane não foi diferente. E ela nos conta essa história. Então, a minha filha sempre fez dança, desde pequena. Hoje, inclusive, ela faz licenciatura em dança na UFPA. Então, a gente já vivia esse mundo de dança. E o que aconteceu é que quando os figurinos chegavam, eu às vezes via que não estava legal, não estava bonito, não estava bacana. E, como eu fiquei desempregada, também fiquei sem condições de pagar. Já sabia fazer e cheguei na escola, onde ela fazia, que era perto de casa, e pedi o modelo da roupa e a amostra do tecido para fazer, com essa intenção. E, quando eu cheguei na escola, a turma toda pediu para que eu fizesse. Eu fiquei, no princípio, assustada, porque era a primeira experiência com muita gente, eram cerca de 15 alunas. Aí, eu fiquei meio assustada, mas falei, olha, eu já estou aqui, agora eu não posso voltar atrás. Meu futuro também, aí uma série de coisas passaram pela minha cabeça. O empreendimento individual é um negócio que pode dar certo e melhorar a vida de muita gente. Com certeza, em todos os sentidos. Você tem o seu espaço, você se sente útil, eu me sinto já a parte de uma engrenagem que funciona. E você acompanha a seguir. Mais de duas mil famílias do Pará terão bolsa verde. Cemitérios paraenses se preparam para o dia de finados. E, em Rondônia, mercado de plantas ornamentais pode crescer 12% em 2011. A Caixa Econômica Federal vai implantar o programa Bolsa Verde. Serão repassados cerca de R$ 890 mil para o pagamento de benefícios a famílias de baixa renda. O programa será gerido pelo Ministério do Meio Ambiente. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. E para que a família em situação de extrema pobreza seja beneficiada com o programa Bolsa Verde, existem alguns requisitos. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Silvia Lobato, gerente regional em exercício da Caixa Econômica. Bom, que requisitos são esses? A família tem que estar considerada em situação de extrema pobreza, que são aquelas famílias que recebem até R$ 70 de renda per capita. Ela tem que estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Tem que desenvolver atividade de conservação dos recursos naturais no meio rural. E ela tem que assinar o termo de adesão ao programa. A Caixa Econômica funciona como agente operador. Como acontece isso? Bom, o programa, o gestor é o Ministério do Meio Ambiente. A Caixa, como agente operador, cabe o pagamento desses benefícios. O pagamento como é que vai ser feito? Nas mesmas condições que é feito hoje o Bolsa Família. A maioria das famílias já está enquadrada em algum outro programa, então quase que totalidade já tem o cartão de Bolsa Família ou algum outro cartão social. O pagamento vai ser feito de forma escalonada, de acordo com o número do NIS, e utilizando o cartão na rede lotérica, no autoatendimento das agências da Caixa ou também no correspondente Caixa Aqui. Qual o valor do benefício? O valor do benefício é de R$ 300,00. Ele vai ser pago trimestralmente, por um período de até dois anos, podendo ser prorrogado a critério do gestor do programa. É um programa recente, né? É, é um programa recente. Nós vamos iniciar o pagamento agora em outubro, para as famílias que já estão cadastradas e que já têm os cartões. Obrigado pelas informações. Obrigado. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. A CEMIG e a Light comunicaram oficialmente ao mercado a compra de uma participação do capital social da Norte Energia, responsável pela construção e operação da usina de Belo Monte. A aquisição será feita por meio da Amazônia Energia, controlada pelas duas elétricas. As duas empresas estão adquirindo a participação de seis construtoras no projeto. Belo Monte está orçada oficialmente em R$ 19 bilhões, mas o mercado calcula que serão necessários pelo menos R$ 26 bilhões para erguer a usina. O início das operações está previsto para fevereiro de 2015 e o prazo de concessão da planta é de 35 anos. E em Altamira, no sudoeste paraense, acontece o Seminário Mundial Territórios, Ambiente e Desenvolvimento na Amazônia, que discute os grandes projetos hidrelétricos na região. Hoje, indígenas fizeram uma manifestação na rodovia transamazônica. O repórter Edivaldo Leite tem mais informações por telefone. Aproximadamente 400 pessoas, sendo 150 índios representantes de 18 etnias que participam do Seminário Mundial contra Belo Monte, aqui em Altamira, ocuparam hoje de madrugada um dos canteiros de obra da usina hidrelétrica, localizada a 50 quilômetros do município. Além do acesso dos funcionários ter sido bloqueado, os indígenas, juntamente com agricultores, ribeirinhos e outros movimentos sociais, fecharam a rodovia transamazônica, impedindo o tráfego nos dois sentidos, entre Altamira e a cidade de Anapur. Uma longa fila de carros já está se formando no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e conversou com as lideranças, que garantiram que não irão sair da estrada até o comparecimento de um representante da Presidência da República. Entre os motivos para o protesto, eles cobram uma resposta pela ausência do Brasil, em uma audiência convocada pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. De Altamira, Edivaldo Leite para o Nazaré Notícias. Foi lançado oficialmente ontem o projeto Propaz nas Escolas do Pará. O objetivo da ação é levar para o ambiente escolar uma cultura de paz e de solidariedade. O lançamento aconteceu no bairro da Terra Firme, em Belém, com a participação de estudantes, professores e representantes da Secretaria Estadual de Educação e das Polícias Civil e Militar. O projeto está em prática desde o início do ano e já passou por cerca de 80 escolas do Estado, com a participação de mais de 3 mil alunos. As próximas escolas a receber o projeto ficam nos bairros da Terra Firme e Guamá. O Ministério da Educação decidiu cancelar a prova de 639 estudantes do Colégio Cristos de Fortaleza, no Ceará. O MEC reconheceu que, em um simulado feito pelo colégio, duas semanas antes do Enem, continham 10 questões idênticas às do exame. O Enem foi aplicado no fim de semana passado para 5,4 milhões de alunos em todo o país. A repórter Caroline Pinho tem mais informações. O Ministério da Educação informou que cerca de 639 estudantes de uma escola particular de Fortaleza devem ter a prova do Enem, realizada no último final de semana, anulada. A medida precisou ser tomada depois que o MEC constatou que a escola distribuiu aos estudantes, antes do exame, apostilas com pelo menos 10 questões iguais às do Enem. A Polícia Federal já está investigando o caso. No Pará, a UFPA informou em nota de esclarecimento que só irá se posicionar sobre o assunto depois de decisões oficiais do Ministério da Educação. Caroline Pinho, para o Nazaré Notícias. Estudantes do município, aliás, dois municípios de Garapé-Miri e Abaitetuba, participam no Rio Grande do Sul da 26ª Mostra Internacional de Ciências e Tecnologia. O evento termina neste sábado e reúne jovens cientistas de 14 a 21 anos. Nesta edição, serão apresentados 350 projetos, abrangendo 13 áreas. Os paraenses vão apresentar os projetos Matapi Ecológico, que pretende melhorar a pesca do camarão no rio Tauera, de Beja, em Abaitetuba, e farelo de resíduo do palmito, que apresenta a produção alternativa do farelo para suínos como uma forma de diminuir os impactos ambientais e sociais do beneficiamento do palmito. Dor de novembro é dia de finados, um momento especial para as pessoas homenagearem seus entes queridos. No maior cemitério público de Belém, a movimentação é intensa para deixar tudo organizado até a próxima quarta-feira. Os zeladores trabalham para deixar tudo pronto. Roçam, capinam e organizam os últimos detalhes. Com o serviço extra, o lucro pode chegar a 300 reais. É melhor que a gente pegue um pouco mais de trabalho, né, biscate. Nós temos o serviço já de mensal, que também a gente tem que deixar bem limpinho, bem preparado, mas geralmente a gente pega serviço extra, costuma até pegar mais esculturas para zelar. Além dos zeladores, agentes da Cezã e da SEMA prestam apoio. São 80 mil túmulos e para deixar tudo organizado até o dia de finados, cerca de 150 pessoas se revezam na manutenção e na limpeza do cemitério. Santa Isabel é o maior cemitério público de Belém. Neste período de fluxo intenso, é necessário parcerias para garantir a segurança. Os preparativos estão acontecendo já desde o início do mês, através de equipes que nós temos aqui de limpeza, com apoio na parte da limpeza da Cezã e da SEMA. E durante o evento, durante os dias de evento, os dias mais próximos de finados, nós iremos ter a participação da SECOM, da CETEBEL, Polícia Militar, Guarda Municipal, a Cruz Vermelha. O movimento inicia já no sábado. A estimativa é que até a quarta-feira, 100 mil pessoas visitem o local. Somente para o dia de finados, é esperado um público de 30 mil pessoas. O mercado de plantas ornamentais cresceu 10% nos últimos anos. Para 2011, a expectativa é que haja alta de 12% no volume de negócios em relação ao ano anterior. O mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais deve fechar o ano com movimentação financeira em torno de 4 milhões. Pesquisa divulgada pelo Setor Federal de Flores e Plantas, mostrou que o segmento registrou crescimento de cerca de 10% nos últimos cinco anos. O ano passado teve uma alta de 12%, nós esperamos que esse ano atinja uma faixa de 15%. Este comércio já emprega cerca de 194 mil pessoas em todo o país. O mercado está em franca expansão e pode crescer mais ainda. No Brasil, cerca de 75% da produção são consumidas pelas regiões sul e sudeste. Esta proprietária nos explica o porquê de tanto crescimento. Para presente, para eventos, aniversário de casamento, aniversários mesmo, e mesmo para ornamentar suas próprias casas também. As flores são algo que alegra o ambiente, traz alegria e desperta sentimento. Nos últimos anos, as pessoas passaram a presentear mais com flores, sozinhas ou combinadas com algo mais. Elas são combinadas com cestas, com chocolate, com bichinhos de pelúcia, com coração de pelúcia também. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho